Olá a todas e todas, eu sou Lima Pitra, coordenadora nacional da Pastoral Carcerária. A Pastoral Carcerária Nacional é uma pastoral sócio-transformador ligada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Hoje eu tenho essa grande alegria que a Pastoral Carcerária Nacional lança hoje um glosário de termos sobre objetivos da missão. Da missão de promover a evangelização e dignidade um ao mundo sem cárcere. O glosário tem como objetivo de desmistificar esse tipo de pensamento, auxiliando profissionais de imprensa, agentes da pastoral, familiares, sobreviventes do sistema prisional. Políticos e outras pessoas ou organizações ligadas ao cárcere a entender a luta pelo desencarceramento. Esse documento tem explicações detalhadas da nossa missão, do objetivo da Pastoral Carcerária Nacional e os termos que utilizamos, além de um apêndice detalhado dos pontos dessa agenda nacional pelo desencarceramento. Esperamos que essa publicação possa esclarecer dúvidas sobre essa ação sociotransformadora e o propósito do desencarceramento, que seja útil a todas e todas. E continuaremos juntos na luta pelo sonho de Deus, de um mundo sem cárcere. E continuaremos na luta pelo desencarceramento. E continuaremos juntos na luta pelo desencarceramento. E continuaremos juntos para a vista da nossa missão, A CIDADE NO BRASIL